Tem muitos livros vendidos para crianças hoje que, na verdade, são para adultos. Hoje você tem diversos materiais que veiculam temas que nominalmente não são para crianças, exceto acidentalmente, com uma metalinguagem e aspectos subliminares ou explicitamente inapropriados, cujo objetivo é criar um público psicótico. Crianças são alvo de um programa de desensitização, desde a sua idade mais tenra. Crianças são de vidas extremamente sérias. Elas levam a sério a tudo. Crianças não riem quando estão investigando algo. Eu digo isso por experiência própria. Crianças perguntam pelo significado das coisas. Elas perguntam por que disso, por que daquilo, porque elas querem saber a causa primeira das coisas. Não o que você acha daquela coisa. Elas vão direto na essência. Você nunca vai ouvir uma criança perguntar o que um adulto pensa disso ou daquilo, ou quem disse isso a você. Elas perguntam diretamente sobre o que é crucial para o conhecimento. Saber é diferente de pensar. E as crianças não pensam, exceto se aquilo é extremamente necessário para a sobrevivência delas. Crianças refletem sobre coisas que nós, adultos, por estarmos há mais tempo vivendo numa sociedade que destrói a imaginação e a memória, não refletimos mais. E nós, quando crianças, refletimos em coisas muito sérias. Nós refletimos sobre a morte muito mais do que refletimos hoje. Sobre o que pode me matar coisas perigosas, barulho à noite, o escuro, a selva, animais perigosos, o lobisomem, a mula sem cabeça, entre outras coisas. Quase o tempo todo. Assim como um gatinho que usa o corpo para exercitar os seus meios de defesa físico, o ser humano usa a imaginação para exercitar a sua alma. Por isso que na filosofia antiga, a imaginação e a memória eram partes da alma tão físicas quanto os sentidos. É para isso que servem as lendas, as pavos, para exercitar a imagem na alma, na mente que ainda tem poucos meios de articulação. As historinhas de lendas, pavos, servem para tentar articular as informações diretas dos sentidos. O perigo, o barulho do carro passando na rua, não é coisa a se pensar. Mas para trabalhar com elas depois, à medida que você vai enriquecendo a sua memória e a sua imaginação. As crianças são sérias e pensam muito a respeito da morte. Elas não pensam na morte em si, mas no destino da alma delas, em situações de perigo. Então, crianças estão mais presas ao sentido do que a mente. Logo, crianças não sabem o que são figuras de linguagem. Quando crianças, nós estávamos mais preocupados com o significado das coisas. E deixamos de fazer isso à medida que nós vamos sedimentando isso. Por que nós, à medida que vamos crescendo, nós deixamos de exercitar essa coisa boa, que é refletir sobre o destino da nossa alma? Isso acontece porque a cultura priva as crianças das pessoas superiores. Portanto, nós estamos falando de uma cultura infantilizadora. Ou seja, de uma sociedade que nos torna crianças ou ignorantes do destino da nossa alma por mais tempo. Essa cultura, ela corta as questões superiores do nosso estado interior. Todos nós somos condicionados desde crianças para naturalmente separar as nossas emoções da nossa realidade. Nisso existe um interesse em explicar tudo o que é interior em termos de fenômenos ou estímulos materiais. Dentro disso, a psicologia moderna será uma disciplina que vai digitar como isso deve ser feito. A psicologia moderna, que surge do meio do século XIX, será desenvolvida por gente como William James, ao mesmo tempo que será aplicada nas crianças dos jardins de infância e escolas prussianas. E logo será replicada em todas as escolas americanas, com patrocínio da elite WASP, de famílias como os Rockefellers, para criar o Império Americano. A psicologia moderna é, primeiramente, um instrumento de aplicação de controle de massa. Não é uma coisa teórica para autoconhecimento. A teoria psicológica é só a base em cima da qual você vai criar o estado moderno. Você vai criar o estado da prussa. E para isso você precisa de pessoas. Porém, que tipo de indivíduos você quer para isso? Indivíduos dóceis ou indivíduos selvagens? Indivíduos que obedecem as leis do estado e trabalham dedicadamente? Ou indivíduos que estão nem aí para economia, sociedade militarizada, imperialismo, etc. Como avançar esse povo? A escola, como a gente conhece, tem menos de 200 anos de existência. E ela surge como fruto da psicologia desenvolvida pelos teóricos alemães prussianos do século XIX. Gente que estava preocupada em criar uma sociedade militarizada para conter a revolução. E criar seres dóceis, igual a vegetais. Friedrich Fruebel usava a analogia de que o jardim de infância é como uma horta. E nessa horta as criancinhas são os vegetais. O intuito é modificar e controlar. Não é libertar nem cultivar habilidades. Como dizia a propaganda oficial do sistema. Por isso que existe um intuito para que tudo seja controlado. Desde o tamanho das carteiras, a altura das paredes e dos vidros. Até o tempo máximo que a criancinha pode ficar com a mãe e com o pai. Tudo funciona como se fosse um laboratório. Que de fato é um laboratório de experimentação humana. Com o passar do tempo as escolas ficaram mais aconchegantes. Porém os princípios gerais permaneceram. A lousa para anotar as ordens do dia. Cinetas para controlar o tempo. As portas e a janela de vidro para abafar as interferências externas. Por aí vai. Na Inglaterra foi criado o Instituto Tavistock para servir os interesses da elite britânica. Em conjunto com a elite americana. Que forma o que se chama de Establishment Anglo-Americano. Que é de criar uma sociedade seguindo os mesmos fins desejados pela elite prussiana. Qual é a importância do Instituto Tavistock? Basicamente este instituto e indivíduos que trabalharam lá. Como Theodor Adorno e Kurt Levin. Criou toda a maneira de viver atual. Banda de rock. O modo como as empresas hoje funcionam. Mesas redondas. Maneiras de administrar e gerenciar pessoas. E também maneiras de ser. Como falar. Como se relacionar. Como se vestir. E as maneiras de ser de hoje. Por exemplo, a criança está com dificuldade para escolher a cor da roupa. Os pais procuram ajuda médica. São direcionados a profissionais especializados nesse tipo de questão. O que esses profissionais eles fazem? Eles orientam os pais que devem ser feitos imediatamente. Como isso foi criado. Como foi criado à noite por dia. Foi algo planejado por pessoas do Instituto Tavistock. Você tem um conjunto de mecanismos sociais e psicológicos para provocar mudança social de uma maneira imediata. Como somos aliciados por título de notícias, rótulos de produtos e capas de livro. É uma pergunta que pouca gente faz. Porém, existe uma tecnologia por trás de tudo isso. Cujo estado da arte é de mais de 100 anos. Comunicação, roupa. A maneira como as pessoas cuidam do dinheiro delas. Como as pessoas escolhem o produto. Como as pessoas cuidam da saúde delas. Há pessoas que trabalham para que isso funcione. Professores, engenheiros, advogados, assessores de políticas públicas, etc. Tudo isso é gente que é paga para fazer o sistema funcionar sem a ciência deles. Tudo isso leva à infantilização das pessoas. Porém, quais são os aspectos fundamentais da cultura atual que mais influenciam esse processo de infantilização da sociedade? Um dos aspectos desse processo é o psicologismo. O psicologismo é a exaltação da psicologia. Onde se precisa ter uma pitada de intencionalidade psicológica em tudo. Inclusive nos livros infantis. Ou seja, os livros precisam ter aquele estilo maçante, intelectual. Não basta ter somente rimas. Tudo tem que ser inteligentinho. As crianças, você tem que dar coisas inteligentinhas. Mesmo que seja feio e repugnante. Você tem que dar margem a vários sentidos. Mas na verdade só tem sentido na cabeça do escritor que, sei lá, é psicanalista, nem tem filho. Isso é um traço da sociedade e desse processo de infantilização. Harry Potter, Bundinha, coisas para criar adolescentes. Quer dizer, indivíduos com comportamentos antissociais calculados. O termo adolescência foi criado por psicologistas alemães. Como um artifício teórico para justificar a extensão do período escolar até a idade adulta. Outro aspecto é a iconoclastia. A iconoclastia, basicamente, é uma separação do significado e símbolo das coisas. A forma mais clara de ver isso é na arte. Porém, ela acontece de maneira escondida em todas as áreas da vida. Inclusive nos livros infantis. Onde ela vai se manifestar com a ausência ou a descaracterização das gravuras. A falta de transferência do estilo de um texto para um desenho ou pintura, por exemplo, é a iconoclastia. Quando você se livra das imagens, vai embora junto a capacidade de contemplação. Por isso que é importante passar isso nos livros infantis. Tirar as imagens e colocar no lugar propaganda. Ou seja, isso é a perversão total da linguagem. Afim de criar mais controle. A gente está falando de arte. E arte, por lidar com coisas materiais, tem como função elicitar no ser humano emoções ou formas de pensar na alma da pessoa. E com isso é possível fazer a pessoa almejar as coisas superiores. O objetivo não é o bem-estar social, mas um fim superior. Porém, tem pessoas que são contra isso. E elas utilizam de uma função mais rasteira da arte. Que é a função propedeutica. Que é fazer as pessoas fazerem algo sem elas perceberem. Por exemplo, até hoje nenhum escritor atentou-se aos efeitos da pornochanchada no imaginário social brasileiro durante a década de 80 e em diante. Por quê? Você já parou para pensar como o imaginário social dos anos 90 está cheio de pornografia e linguagem moral. Tanto na TV como nos filmes. Ou mesmo nas conversas do dia a dia da maioria das pessoas. Imagens de secretária e babá, taradas. Onde isso surgiu? A pornochanchada criou isso. Ninguém fala, mas isso é um fato. Se a coisa é feita sem ninguém perceber e ninguém questionar, as pessoas ficam mais burras neste processo. Não podemos falar mais em fenômenos culturais espontâneos. Tudo é planejado, quase sempre. E é planejado nos mais mínimos detalhes. Outro exemplo, Castelo Ratibum e Menino Maluquinho. Esses programas moldaram ao menos uma geração inteira de crianças brasileiras. E moldou o imaginário social delas. O principal objetivo do programa Castelo Ratibum, segundo a fala dos próprios produtores, era destruir a imagem da família tradicional. Colocando um menino que é criado não pelos pais, mas pelos tios, que estão sempre ausentes. Então, o psicologismo e a iconoclastia são os principais aspectos a serem destacados, na minha opinião, a fim de entendermos o estado da produção cultural para crianças nos dias de hoje. São esses os aspectos que se deve levar em consideração se formos criar um programa editorial alternativo que funcione. O passo seguinte a isso é fazer uma coisa que se replique de maneira orgânica. Como isso vai ser feito, eu vou deixar para os próximos vídeos. Até mais!